O corpo de bombeiros foi acionado por moradores que residem próximo à ponte do Rio Ligeiro. Ao chegar no local, eles encontraram um homem caído embaixo da ponte. O homem sentia-se mal e apresentava sintomas da Covid-19. Sargento da Silva falou sobre o atendimento prestado. Nós recebemos uma solicitação de que uma possível vítima teria caído aqui no Rio Ligeiro, próximo ao perímetro urbano aqui da cidade. Chegando no local aqui, a gente constatou que possivelmente seria uma vítima de Covid, Cabo Edson, na socorrista de dia, fez os primeiros socorros na vítima, as preliminárias, e constatou que seria um possível caso de Covid. Então, nós solicitamos a presença de ambulância, solicitação do médico do SAMU, foi feita a triagem também com ele e vai sendo encaminhado para a UPA.